Uma operação policial no bairro Santa Tereza, em Goiânia, terminou com um homem de 23 anos preso. O que é isso aí na imagem? Os militares receberam informações sobre a entrada de um paciente com transtorno e bastante alterado, né? O que levantou a suspeita do médico e dos enfermeiros do hospital. Ele estava ferido por golpes de faca. A polícia militar foi chamada para registrar o boletim de ocorrência e descobriu que se tratava de um foragido da justiça. Ah, isso aí é uma tornozeleira eletrônica? Ah, parecia sim e é de fato. O rapaz tem uma ficha extensa por passagens. Segundo a polícia, está lá registrado. Furto, roubo, envolvimento com tráfico de drogas e também responde pelo crime de homicídio. O homicídio que aconteceu nesse ano, né? É, aí. Olha a ficha. Furto, roubo e é homicídio ainda. Durante o atendimento, ele fez ameaças, gente do céu, e rompeu a tornozeleira eletrônica. Por não estar cumprindo as medidas cautelares e em virtude de um mandado de prisão em aberto, o autor então foi preso e conduzido até a delegacia de polícia civil de Goiães. Ele estava ferido já e foi preso. É, podia ter ficado manso, né? Podia ter ficado manso, ter sido tratado, recebido lá as medicações. Vai entender o ser humano? Nem eu consegui entender.